Galadino, dobrado e executado pela banda do maestro Benícius, vice da casa Edson. Galadino, dobrado e executado pela banda do maestro Benícius, vice da casa Edson. Galadino, dobrado e executado pela banda do maestro Benícius. Galadino, dobrado e executado pela banda do maestro Benícius. Galadino, dobrado e executado pela banda do maestro Benícius. Galadino, dobrado e executado pela banda do maestro Benícius. Galadino, dobrado e executado pela banda do maestro Benícius. Galadino, dobrado e executado pela banda do maestro Benícius. Galadino, dobrado e executado pela banda do maestro Benícius. Galadino, dobrado e executado pela banda do maestro Benícius. Galadino, dobrado e executado pela banda do maestro Benícius. Galadino, dobrado e executado pela banda do maestro Benícius. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL